Não entre caverna... Mas não era caverna perigosa? Ué, tá escrito aqui caverna... Ih, será que a gente errou o mapa? Ah, viu, mano? Olha ela pra dentro, o que é aquilo, mano? Tá saindo fumaça da caverna! Ô, Iago, se liga no que eu trouxe pra gente! Que é isso, Cronin, mano? Oh! É um óculos, mano? É um óculos com super poderes! É, um óculos é um fone de ouvido! Deixa eu ver esse negócio aqui, mano! Tá parecendo um fone de ouvido, cara! Ó, primeiro você tem que me falar se você tá preparado pra colocar esse negócio aqui! Cara, mano, mas pera aí, mano! Óculos com super poderes... Eu só vou pôr se você pôr primeiro, porque eu sei que você tá afim de me trolar! Faz tempo, faz tempo que você tá afim de me trolar que eu sei, mano! Tá bom, combinado! Eu vou colocar e aí depois eu te passo e você coloca! Eita, então vamos, então vamos! Se não explodir, eu ponho, mano! Relaxa, ele não vai explodir não, ó! Quer ver? Um, dois, três e... Pronto! Caraca, mano! Olha esse... Nossa, velho! Olha esse óculos, que legal, galera! Mas qual que é o poder dele? Então, você tem que colocar pra você ver... Óculos... Pera aí, vamos... Óculos maluco! Galera, eu tô sentindo... Ele tá querendo me trolar, velho! Olha o nome desse óculos! Se chama óculos maluco! Mas eu coloquei, pode colocar, confia em mim! Então, antes de colocar, eu tenho um desafio pra todo mundo que está nos assistindo, não é, seu crony? É isso mesmo! Qual que é o desafio do dia? O desafio é o seguinte, galera! O crony vai contar até três e antes que eu coloque esse óculos maluco, eu quero ver quem consegue se inscrever nos nossos canais, deixar aquele like e deixar aí nos comentários, hashtag, óculos maluco! E não se esqueçam, quem deixar nos comentários, hashtag, óculos maluco, vai ganhar aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem! Então, fechou? Uhul! Vamos lá, vamos lá! Então, vamos lá, seu crony! Conta, mano! Conta, conta, mano! Um, dois, três e já! Uhul! Vamos lá, mano! Vamos ver como é que eu vou ficar com esse óculos maluco! Ah, mano! O que aconteceu, mano? O que é que você está de cabeça pra baixo, mano? Ai, mano, será que eu... Ai, mano, o que é isso? Eu estou vendo tudo de cabeça pra baixo, mano! Ixi, peraí, peraí! Uhul! 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 Como assim? Você quase caiu no fogo! Caramba, mano! Que trem... Mano, que loucura é essa, crony! Que parecia que eu estava de cabeça, virei homem-aranha, mano! É, essa que é a brincadeira do óculos! Ele é o óculos que faz virar tudo de cabeça pra baixo! Agora, nossa, mano! É uma pegadinha, né, mano? Você não cansa, mano! Mas tá, 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 tá! Tá bom, mano! Vamos minerar? Não, pera, pera! Preciso te contar! Você sabe onde que eu encontrei esse negócio aí? Tá, pega esse óculos! Aonde, mano? Então, eu encontrei isso dentro de um baú escondido lá perto do lixão! Que lixão? Onde o povo joga o lixo! E onde que o povo joga o lixo? No lixão! Ah! Você tá de graça comigo, mano! Não, não! Olha aqui, olha aqui, ó! Ó! Tava lá junto do baú, ó! Isso aqui também, junto com o do óculos! O que que é isso? É um papel? Hum! Um mapa! Caverna per... Caverna perigosa, mano? Como assim caverna perigosa? Onde que vai levar isso? Ó! Deve ser uma caverna perigosa! Lembra que eu te falei que toda caverna perigosa tem coisa boa? Ah! Sei! Então, isso vai levar a gente pra uma caverna perigosa que vai ter um monte de coisa boa! Mas você sabe que eu não sei ler mapa, né, mano? Hum! A gente vai ter que parar, então, e pensar direitinho pra olhar o mapa! Então tá, velho! Ó! Então, se a caverna é perigosa, a gente vai precisar de picareta, espada, comida, pá... Hum... E... E... Machado, né, mano? Pão, pão... É, pão, comida... Bom! E, ó! Eu tô me precavendo, né, mano? Eu fiz duas armaduras, porque eu sei que você nunca vende armadura... Então, ó! Eu deixei uma armadura aqui pra tu! Se quiser, você pode pegar, viu? Eu sou seu amigo, mano! Ah! Tá! Tá bom! Também você já pegou um monte minha, né? Então tá tranquilo! É! Tamos, Kitsis! Então, vamos lá procurar essa caverna perigosa, mano! Tomara que esteja bastante coisa nessa caverna, viu, mano? Ó! Vamos olhar o mapa, então! Você sabe... Tem que ver qual que é o norte aqui! Qual que é o norte? É pra lá! Lá, 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 lá! Pra lá? Pra lá! Então... Beleza! Parece que é na direção do sol! Do sol! Então fechou! Fechou! É só ir reto? Hum! Deixa eu ver de novo... Ó! Segunda marcação aqui... É! Só ir reto! Então vamos! Então vamos, mano! Ô, bem que a gente... Cadê sua motinha, mano? Ih! Tá no conserto, velho! Ah! Caramba, mano! Eu tô meio a fim de evitar a fadiga hoje, sabe? Uma motinha cairia muito bem, mano! Pra gente... Din, 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 din! Ô, peraí! Peraí! Tem que olhar de novo aqui! Então olha, mano! Ô, que enrolação! Que enrolação, seu grande! Ó! Pra lá! Pra lá? Isso! Naquela direção! É reto? É! Vai! Aí, aí! Ó! Ali, ali, ali! Aonde, mano? Aqui, ó! Aqui? Ai! Vai quebrar o pé aí! Quero ver! Não vou levar ninguém pra... Não entre caverna... Mas não era caverna perigosa? Ué, tá escrito aqui... Ih! Será que a gente errou o mapa? Ah! Viu, mano! Olha lá pra dentro! O que é aquilo, mano? Tá saindo fumaça da caverna! Tá saindo fumaça da caverna! E tem um líquido estranho ali, você tá vendo? Olha lá pra dentro! Um líquido verde, mano! Vamos chamar os bombeiros! Tá pegando fogo! Polícia! Ah, mano! E tem... Ô, mano! Eu tô vendo ali, ó! Você tá vendo que tem um... Mano, eu tô vendo umas sombras ali! Acho que tem mob ali também, cara! Sabe o que eu acho que a gente deveria ter feito? Ahn! Tocha! To... Ih, é verdade, mano! E agora? E agora que a gente vai ter que tentar, mano! A gente vai ter que entrar desse jeito! Mano, pior que eu não enxergo bem! Você sabe que eu não enxergo bem! Não tem nenhuma... Como é que fala, mano? Não tem nenhum... Cara, não vamos por aí, não, mano! Então... Ó, vamos entrar lá mesmo, porque nós é macho! Vem, crony, vem! Vem, 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 mano! Vem! É, não tem nenhum carvão aqui! Vamos ter que ir desse jeito! Ó, dá pra usar o óculos de cabeça pra baixo! Ah, mano! Já pensou usar o óculos de cabeça pra baixo? Eu vou ficar tonto! Vem! Ó! Mano, mano, tô comendo... Ai, que isso, mano? Que isso? Tem alguma coisa rompiana aqui, velho? Pega, pega, pega! Pega, mano! Ai, que isso? Isso é um tatu, velho! É um tatu, mano! Que isso? Ai, socorro, mano! Não tô vendo nada! Cuidado, minha seta não! Ai! Minha seta não! Ai! Pega a crânia! Pega esse negócio! Eu não sei onde eu tô! Onde eu tô! Toma, mano! Pega, vira a pomba! Toma! Que isso, mano? Não enxergo, velho! Eu não enxergo, mano! Não enxergo nada, galera! Vem pra fora! Vem pra fora! Socorro, mano! Toma! Toma! Quem, mano? Tá aqui, ó! Tá aqui! Tá no meu pé! Tá no meu pé, mano! Toma! Ah, mano! Toma! Sai, você tem! Tá aqui, velho! Que isso, mano? O negócio... Nossa, mano! Toma! Cadê você? Pega o bicho ali! Ó! Mano, mas tá escuro! Ó, tem... É carvão aqui? Ah! Vem pra nada! Olha o bicho! Pega o bicho! Toma! Toma, mano! Nossa, que bicho feio, mano! Ó! Tem... Ô, crony! Tem carvão aqui, mano! Pega o carvão! Pega o carvão! Ah! Tem bicho aqui! Toma, mano! Toma, velho! Ah! Já não caiu na água! Como assim? Não fui envenenado, não! Caiu na água, crony, mano! Sobe, crony! Ave, mano! Que isso, velho? Socorro, mano! Vem pra fora, vem pra fora, vem! Vem, 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 vem! Sai daí, crony! Cuidado! Cuidado! Toma! Toma, mano! Que isso? Ah, meu, mano! O bicho veio pra fora aqui, mano! Pega! É o tatu de fumaça, mano! Eu tô atacando! Tô pisando nele! Tatu de fumaça, mano! Toma! Cuidado! Ixi! Deixa, deixa ele vir, mano! Vem tranquilo! Não tô vendo nada, mano! Nossa, velho! Eu que não tô nem enxergando o negócio aqui! Pronto! Acho que foi! Foi, 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 foi! Ó! Que susto, velho! Pega carvão aqui, crony! Pega carvão pra gente fazer tocha, mano! Porque senão o negócio aqui vai ficar feio, velho! Ó! Tá, eu tô pegando madeira aqui, ó! Vai ter que ser da própria caverna! Ô! Pega madeira aí, mano! Pega madeira aí! Pega bastante, velho! Porque eu acho que é o seguinte, mano! Você caiu aqui, ó! Você caiu no negócio aqui, né? Uhum! Aqui, ó! Os sticks aí, ó! Ó, mano! Eu acho que... Ah, bicho! Ah, bicho! Outro bicho vindo aqui, mano! Ó, joga aí! Pega metade pra tu! Pega metade, mano! Ó, Reimbo! Fechou oito, oito! Vai, ilumina! Vem, vem! Ilumina aqui, mano! Ah, ilumina! Ah, ele ali! Ele tá na água! Tá na água! Ele tá na água? Ele não toma dano? Toma! Toma! Pera, ele tá envenenado! Cuidado com a água! Ela é venenosa! Ixi, lascou! Toma, mano! Boa! Boa, mano! E agora? Será que tem mais coisa pra cá? Ó, a gente vai ter que, ó! Pra não poder pisar na água de jeito nenhum, viu, Iago? Então, velho! Eu acho que eu sei, mano! Que a gente pode fazer um bote! Não! Um bote? Ou então a gente pode ir colocando bloco no chão e fazendo parkour! Ih, lascou! Então pega bloco, mano! Pega bloco! Vamos tentar fazer parkour, mano! E será que... Mano, mas tá! A gente vai chegar lá e vai ter o que lá, mano? Hum, é verdade! Será que é o lado certo? Porque tem outra passagem aqui, né? Aonde tem passagem? Ah, não! Acaba aqui! Ó, então... Põe, põe, põe! Põe bloco! Põe o quê? Põe bloco! Vai pôr no bloco aí, mano! Vamos ver aonde que vai dar esse negócio! Ixi, nossa! Ai, tô com medo de cair, mano! É muito ruim! Então calma, mano! Calma, mano! Vamos ter que ir na manhã! Ah, vê! Quase! Quase! Ô, calma! Calma, mano! Vai na manhã! Vamos fazer uma pontezinha, mano! Vai na manhã, mano! Ixi, que aqui não vai dar pra pular, mano! Não vai dar pra pular! Tá escuro aí? Tá, até tá escuro, mano! Mas é o seguinte, velho! Aqui o negócio tá... Tá... Vai! Uh! Quase que eu fui, mano! Quase que eu fui daqui pra melhor, mano! Ó, pera aí! Ó, tem até ferro aqui, ó! Ó! Ó, consegui! Consegui, Crony! Ih, tem morcego aqui, mano! Esse aqui é bonzinho! Ih! Tem um baú aqui, Crony! Vem, vem, vem! Cadê? Ah, velho, mano! Cuidado, cuidado! Vai ter que pular, velho! Ih, boa, mano! Aê! Não, zona a cabeça, então, ó! Pega isso aqui, ó! Põe, põe, põe! Aí! Nice! Quebra isso aqui! Vamos abrir o baú! Ih! Oh! O que é isso? Tem balde! Balde ácido, Crony! Credo, mano! Vamos testar pra ver o que isso faz? Não! Pra que isso? Isso vai queimar o chão! Será? Vamos ver! Ó, vou fazer o teste! Vamos pôr! Ó, você viu? É lógico, Iago! É ácido! Ó, mano! Vou fazer o teste aqui! Ó, aqui! Ixi! Esse tá estragado! Esse tá estragado! Esse ácido aqui não tá com nada! Vamos testar aqui! Olha ali! Queimou, mano! Queimou tudo! Meu Deus, mano! Cuidado com isso! Ó, olha aqui, Crony! Tem uma armadura que eu acho que é antiácido! Vamos... Ó, vou pôr aqui, ó! Vou pegar aqui, ó! A parte de cima você pega a parte de baixo, mano! Ó! Ó! Caraca! Que top, mano! Você pegou a outra parte? Ah, deixa eu pegar! Ó, pega aí, ó! É só colocar? Só pô, mano! Põe aí! E vamos voltar pra casa! Vamos voltar pra casa! E vamos testar essa nova armadura, mano! Só que é o seguinte! Vamos cobrir! Vamos... Ai! Vamos cobrir a caverna! Porque essa caverna aqui tá muito, muito ácida, mano! Vamos voltar lá! E, ó! Não pisa! Ai, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Pera aí! Eu vou pisar aqui só pra testar, mano! Ó! Ó! Ih, fiquei envenenado, mano! Fiquei envenenado e tô tonto, velho! Vamos, mano! Vamos cobrir essa caverna aqui, velho! Que essa caverna aqui é muito perigosa, mano! Cobre, cobre, cobre! Cobre! Uh, meu Deus do céu! Cobre aqui, pega! Cobre tudo! E aí, aí, ó! Você tá cobrindo! Cabe aqui, mano! Pronto! Caverna coberta, mano! Agora vamos... Vamos voltar pra casa e vamos testar essa armadura pra ver se ela é antiácido! Vamos lá, então! Porque eu acho que ela é, viu? Vamos voltar, então! Simbora, mano! Tchau, tchau!